Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus Reis e isso aqui é mais um vídeo de bate-papo aqui no canal M Reis Geek. Tô com um cara por trás de Iron Studios, Pizzi Toys, um dos idealizadores da CCXP, Renan Pizzi. E aí? Tudo bom? Beleza. Prazer, você está me recebendo aqui. Obrigado pelo convite, participar do canal. Muito obrigado, obrigado. Eu já era uma pessoa que eu queria trazer muito tempo aqui, queria bater esse papo com você, conhecer um pouquinho mesmo desse cara e essa é a questão do vídeo, a ideia do vídeo é a gente conhecer o cara por trás dessas empresas que a gente gosta, coleciona, falar um pouquinho da história dele colecionando e como chegou até aqui, fechou? Então, ó com quem que eu tô aqui, Renan Pizzi. Então você já sabe, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo e principalmente, vem aqui embaixo, comenta, fala o que você quer, manda um recadinho pro Renan e é isso, fechou? Então vamos parar de enrolação e vamos saber um pouquinho mais sobre Renan Pizzi. Bora! Bom, Renan, primeira coisa que eu quero saber de você. Agora, coleção, colecionável, vários estudos, agora é uma beleza de coleção. Mas e antigamente? Como você começou? Onde você entrou nesse mundo de colecionismo? Como você começou a colecionar? Cara, eu comecei a colecionar, acho que todo mundo que nasceu nos anos 80, com X-Men ali, né? Acho que até 70, né? A galera ali, adolescente, colecionava X-Men, que era o que tinha. Mas na verdade, meu, eu falo assim, não é que eu falo, tenho dentro de mim que o grande salto de realmente coleção, peça com mais detalhe e tal, você fala, cara, você cuidar da peça numa prateleira, pra mim foi Todd McFarlane, com a McFarlane Toys. Então, eles tinham a série de filmes de terror e tinha o Spawn. E eu comecei com o Medieval Spawn, que foi uma peça que eu olhei assim, eu falei, cara, que top, minha musculatura, não sei o que, ele não tinha muito movimento. Eu lembro que eu deixava ele na prateleira, eu às vezes mexia um pouquinho aqui, mexia um pouquinho ali. Então, era uma peça que não ficou ali num baú que nem ficavam os X-Men, entendeu? Então, acho que ali foi um primeiro passo pra colecionar. E apesar de gostar do automobilismo, eu sempre curtia os bonecos. Eu não colecionava carrinho. Ah, brincava quando era criança, mas eu gostava de colecionar realmente boneco. E é legal que você iniciou já fazendo essa coleção, brinquedo, mas aí, como você falou, nessas já começou a reparar detalhes, coisas que geralmente criança não repara, detalhe da musculatura. É, eu acho que eu tinha, quando ele lançou essa série, eu devia ter, acho que 10 anos, foi isso aí, acho que foi 94, 95. Sim. Eu tinha 10, 11 anos, sei lá. Óbvio, eu tive He-Man, Thundercats, até tem uma passagem da Pise que eu fiz uma venda de He-Man e Thundercats, aí eu consegui uma grana, aí eu comecei a comprar as peças e comecei a vender. Mas, enfim, pra mim, a grande coleção, assim, que eu falei, nossa, tô colecionando, vou cuidar dessa peça, foi Spawn. E começou com Spawn, né? Aí veio o Freddy Krueger, aí depois o Jason, puta, era sensacional, cara. Ah, terror, que bacana. Eu, terror, por enquanto. Na minha infância, terror, nada. 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 Aí, hoje, você consegue assistir mais tranquilo. Mais tranquilo. Mais tranquilo. Mas, e aí, antigamente o cenário do colecionismo era muito diferente do que é hoje. Não tinha onde comprar. Não tinha onde comprar, você não conhecia tudo que tinha, era o que dava ali. Sim. E aí você resolveu, falou, quer saber, eu tô nesse aqui, eu gosto e aí eu vou começar a importar a peça. Como funcionou essa transição de coleção, Nudor? Cara, eu, na verdade, quando eu comecei a colecionar, eu ia comprar numa loja em Santos. Que esse cliente de Santos virou também cliente da Pise. Que eu ia lá, que legal. Que eu ia lá pequeno. Eu ia lá com o Gabriel, que é meu primo, ele trabalha na Iron, ele cuida de toda a fase de aprovação e de projetos. E a gente encheu o saco do dono da loja, cara. Mas a gente encheu o saco. Sabe quem encheu o saco, ligava pro cara todo dia? Tinha uma revista de toys, que eu não lembro o nome da revista, mas era uma revista que ela vinha mensalmente. E eu conseguia ver lá os lançamentos. E aí a gente viu um lançamento na revista, que às vezes era um protótipo, sei lá, e a gente ligava pro cara, chegou, chegou, chegou todo santo dia. Não tinha essa noção de tempo. Não, não tinha noção de nada. E tinha essa loja, depois veio ter a Power Toys e veio ter a Arte Miniatura e a Comics. Eu acho que eram as lojas ali que conseguia achar alguma coisa, mas sempre meio que a mesma coisa. Quem importava na época era a Medieval Revistaria, era uma importadora da Argentina, que vendia na Argentina uma Fallen Toys e trazia pro Brasil. E aí você encontrava às vezes numa Bmart, numa loja de brinquedos, às vezes, algum ou outro item. E assim, era uma grande dificuldade achar as peças. E quando eu tinha que ir numa loja de brinquedo, eu tinha uma... Cara, eu tinha vergonha de entrar na loja de brinquedo. Adolescente. Já a mesma altura, 1,90. Aí você fala, tô levando pro meu sobrinho. Tô levando pro meu sobrinho, tô levando pro meu irmãozinho, entendeu? Então, eu achava que faltava realmente diferenciar o brinquedo do colecionável, né? E um lugar onde você consegue atender o colecionador, como colecionador. Exato. E aí eu, na verdade, parei de colecionar quando eu comecei a correr de kart, que eu tinha 14 anos. Foi em 2000. Em 2000... Tinha 15 anos. Em 15 anos eu ganhei um kart dos meus pais. Em 2000. E aí eu meio que desencanei de colecionar, foquei ali no automobilismo. Só que eu curtia ainda, me interessava. E eu vi uma imagem do Ceia. Acredito que foi em 2001 ou 2002. Dois anos de carreira. É, e aí eu vi essa imagem do Ceia, que era meio que o lançamento da Tamashia ali. A Tamashia tava nascendo. Eu falei, caralho, que animal esse Ceia. Pô, onde eu vou achar? Vou na Liberdade. Pensei comigo, né? Vou na Liberdade. Onde eu vou achar um Ceia? Cheguei na Liberdade e fiquei decepcionado. Veio um monte de falsificação. E não achei o Ceia, porque eu descobri que ele não tinha sido lançado, ele só tava mostrando a peça. Mas eu achei um monte de peça da McFarlane Toys. Não, Matrix, Shrek, uma série de dragões. Ele falou, tem um monte de peça. Eu comecei a comprar isso de novo. E aí a mosquinha picou de novo. Ah, exato. Então aí eu comecei a comprar pra mim, de eBay, distribuidor que vendia em Miami, algumas empresas, tipo NECA, McFarlane e tal. E, cara, nessa de importar pra mim a coleção, tinha uns amigos, até amigos de corrida que viam. Fala, pô, que legal, também quero, lá, 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 lá. E começou aí, comecei a vender pros brothers, meio que assim, totalmente na informalidade, entendeu? Ou vou trazer dois, um, e aí trazer uma peça pra mim, pô, mas eu quero muito, não sei o que, vende a sua, e vendia, e aquelas coisas. E naquela época, eu lembro que eu trazia, como eu não tava pensando em virar um negócio, em revender, eu trazia muito pro FedEx, que é caro pra caramba. E chegava super rápido. Então eu lançava lá, cinco dias tava aqui, papum, não sei o que lá. Os amigos adoravam. Adorava, e essas, e as lojas que vendiam aqui, que eram basicamente essas que eu falei, elas, elas traziam, eu acredito que por correio, porque não era uma importação oficial também. E demorava muito. E aí meu tio, que tem uma, uma empresa de computação, como o tio Todd McFarlane, com a McFarlane Toys, ele foi lá e falou, vou montar uma, uma empresa pra você revender, um site, quer dizer. Pô, mas, não sei o que, quero ser piloto, aquelas coisas todas. Não, vou pôr aí, Pizz e Toys. E a gente montou o site Pizz e Toys. Então eu virei o primeiro site e-commerce de colecionável do Brasil. Caraca. Vendendo só colecionável. Sim. E bem nessa época, mas assim, cara, totalmente na informalidade. Eu acordava, saia da cama, sentava no computador, papapá, vendia, emitia nota, embalava, levava pro correio, despachava e ia. Às vezes fazia quatro viagens por dia pra ir no correio e tal. E conciliando ali com a corrida, né? Naquele tempo ali adolescente. E o engraçado é que nesse tempo aí de 2002, 2003 ou 2004, a Long Jump, que era uma empresa de brinquedo, uma brinquedeira, começou a trazer cavaleiros zodíacos. Os crop meats. Oficialmente da Tamashii. E aí eu comecei a comprar e revender no meu site. E aí eu virei o melhor, o maior distribuidor em quantidade. O maior de... Isso eu sei. Por que que eu sei isso? Porque a vendedora que vendia cavaleiros zodíacos hoje vende Pizz e Toys. Então ela me falou recentemente que eu era o maior cliente de cavaleiros zodíacos, exato. Que da hora. E tudo indo assim... E tudo indo aí no orgânico, mas... Cara, quando eu... Sinceramente, quando eu coloquei na cabeça que eu ia começar a vender... Montou o site, falei, pô, vou levar a sério. Começou a ter venda e eu comecei a importar e consegui importar. E naquela época liberava fácil. Trazer pro FedEx, você conseguia liberar mercado. E não te pediam licença, não pediam nada. Até porque os produtos eram licenciados. Mas se o cara me pedisse, se o cara era licença do Lost, eu tava ferrado. Porque eu não ia ter. Eu ia pedir pra distribuidora, pra distribuidora, eu ia pedir pra McFarlane. Entendeu? Tipo, uma coisa muito difícil de acontecer. E eu comecei a levar muito a sério. Entendeu? Eu comecei a levar muito a sério mesmo. Então, eu atendia de uma forma diferente. Eu falava de igual pra igual. E aí eu peguei um cliente... Eu tive várias passagens bacanas, assim, nessa época. Mas uma passagem que eu acho muito interessante contar, que a galera conhece. Eu peguei um cliente que ele trabalhava numa gráfica. E aí ele falou, pô, vou começar a revender também. Você faz pra mim mais barato? Aí eu falei, pô, faço. Então eu punha um pouquinho de margem, eu comprava... Ele nem tinha CNPJ. Eu comprava uma da Long Jump, colocava R$5 na peça e revendia pra ele. Que era o Rodolfo da Limited Edition. Olha aí, ó. Que era o que chamava Futuro Brinquedos, a empresa. Ele vendia no Mercado Livre. E ele também começou, ele alugou em Guarulhos um... Tinha uma loja de tinta em cima, meu, um espacinho, pô, do tamanho que a gente tá aqui, super pequenininho. E ele põe as coisas dele lá. Exato. Ele põe as coisas dele lá e ele começou a revender. E aí eu vi que o negócio começou realmente a virar um business. Aí na época eu parei de correr, o patrocínio não rolou, tal, eu ia correr fora. E eu falei, cara, vou investir nisso porque eu acho que é um mercado que eu consigo... Porque qualquer mercado, eu enxergo muito dessa forma, qualquer mercado que ele tá consolidado, às vezes você tem uma dificuldade pra entrar. Porque até você tem resistência do próprio consumidor. E esse era um mercado que ainda ele era, na minha cabeça, muito errado, entendeu? Muito... A galera vinha como brinquedo, você não tinha um reconhecimento da peça. Era muito cru, vamos dizer assim, na época. A pessoa entendeu o que era aquilo. Exato. Às vezes a pessoa olhava uma estátua ali da Sideshow que tava começando também. Eu lembro que uma das primeiras estátuas que a Sideshow fez, que foi até de Star Wars, foi o Grievous, e eu acho que ela fez também o look com o look com Yoda. Era bem no começo, assim, da Sideshow, acho que de 2003, 2004. E... E, cara, eu vi essa peça, às vezes, em algum lugar, totalmente largada, assim, entendeu? Não dava o valor que ela tem. E aí eu comecei a levar isso de forma mais a sério. Aí só pra esclarecer como tudo aconteceu, o meu cunhado foi pra uma feira, olha a coincidência, meu cunhado foi pra uma feira e conheceu o dono da NECA, fora do Brasil. E aí, papo vai, papo vem, pô, meu cunhado lá no Brasil tem um site, pô, ele não quer representar a NECA lá? Como as coisas acontecem, né? E aí ele me ligou, falou, cara, eu tô com o dono da NECA aqui. Eu falei, putz, você tá de sacanagem. Ele falou que esse cara é urgente. E a gente começou a entrar em contato, então a NECA foi a primeira empresa que a gente conseguiu representar. E aí o negócio ficou sério. E tem que ter uma coragem, né? Pra aceitar que o dono da NECA... Aí eu fui pra lá, fui pros Estados Unidos, pra poder conversar com os caras e tal. E aí eu falo que foi quando a Pisitois iniciou mesmo. Eu falo que foi de 2007 pra 2008, porque foi quando eu montei o CNPJ, da empresa que hoje existe, né? Antes a gente, antes a venda, usavam o CNPJ, na verdade, que era do meu pai, do escritório do meu pai. Ao longo de dia eu vendia a nota pra ele, que é o escritório de contabilidade. Então, tipo, era aquela coisa muito início, entendeu? E aí eu realmente montei o CNPJ, então foi de 2007 pra 2008, foi quando a gente começou profissionalmente e representando uma empresa, né? E tem que ter uma coragem, como a gente falou, tem que ter uma coragem muito grande pra você cair de frente de um dono da NECA, por exemplo, e falar assim, não, beleza, eu domino no peito. Joga pra mim que eu vou distribuir, vamos procurar lojistas, vamos fazer... E aí, essa coragem toda? Cara, quando eu fui pra San Diego, em 2008, eu já tinha ido pros Estados Unidos três vezes, então eu já sabia como é que era, porque quando eu ia pros Estados Unidos, eu ia buscar essas lojas, e eu sabia que no Brasil não tinha. Então, quando eu cheguei em San Diego, eu tive aquela vontade de falar, meu, eu vou fazer o mercado acontecer no Brasil. Eu lembro que foi a primeira vez que eu fui na San Diego Comic Con, foi uma das maiores assim, sabe a empolgação, a drena de fazer um negócio? Aquela puta empolgação, que você fala, meu, eu vou me aventurar, eu vou investir, foda-se, eu vou fazer acontecer. E você, em todos os sentidos, não era aquela empolgação de fã, uhul, tô na San Diego Comic Con, não, era aquela empolgação de, eu queria voltar pro Brasil pra fazer o negócio acontecer. E foi aí que eu entrei, não só em contato com, não só com a NECA lá, mas com todas as outras empresas que estavam ali presentes, que aí, a Kotobuki, a Bandai, a Sideshow, a Gentle Giant, a Hot Toys, putz, e aí vai, mas obviamente não foi, bum, foi indo de pouquinho em pouquinho, entendeu? Foi ganhando a credibilidade. Exato. E aí você citou algumas empresas, e esse é interessante, porque você evoluiu de colecionador, começou a importar, começou a trazer, e aí depois você já montou a PIS, já começou nesse processo de montar a PIS, e aí você falou, quer saber, agora eu vou fazer a minha peça, e aí eu vou iniciar uma outra empresa, ou uma outra jornada, que acho que na época você não sabia se era uma empresa ou não, mas vou montar uma outra jornada, e agora vou fazer uma peça. Da onde veio essa ideia? Cara, assim, quando eu fui pra, eu vou explicar como é que foi a história, mas a minha vontade, quando eu cheguei em San Diego e vi os caras, todas aquelas, vi mesmo a Sideshow ali, fisicamente, com espaço, todas as empresas, eu já fiquei dentro de mim com uma vontade de, pô, isso ia ser muito legal fazer algo parecido. Mesma coisa em relação a Comic Con, caralho, meu, imagina ter uma parada dessa no Brasil, entendeu? Então isso já acendeu alguma coisa dentro de mim, já tive aquele insight, assim, né, vamos pensar nisso. Mas em relação ao início, foi porque quando eu tava parando de correr de kart, de fórmula, quer dizer, o Bruno Senna, que é sobrinho do Ayrton, tava começando a correr, tava voltando a correr e tal. Ele voltou e chegou na Fórmula 1, né. E aí numa conversa, a gente, pô, fazer o Ayrton, né, fazer o Ayrton. E eu não tinha know-how nenhum de produção, né, produção em escala. Mas te caiu uma licença incrível na mão, né. Aí eu falei, puta, uma puta licença, conversei com o Instituto, peguei a licença, falei, meu, se eu falava com a Sait Show pra fazer parceria, eles não sabem nem quem que é. Vou falar com a Koto. Aí falei com a Koto, e a Koto, cara, pirou. Os caras vieram do Japão pra cá pra ir no Instituto, pra agradecer a oportunidade. Eu nunca me esqueço de uma frase que o responsável, que era o Hideo, falou ali na frente de todo mundo, pra viver ele, todo mundo falou. Eu queria agradecer porque é pela primeira vez que nós vamos poder produzir um herói de verdade e não um herói fictício. Então eles têm um respeito enorme, né, pelo Ayrton. Porque ele ganhou com os motores Honda e tal. E ali a gente começou. Então a gente fez o primeiro Senna, que foi o Japão 93, que ele tá erguendo o capacete. A gente fez o segundo Senna, que foi o Brasil 91, que ele ergue o troféu com aquela dificuldade e tal. E tudo isso pise e Koto. Pise e Koto, é. Pise e Koto. Eu fiz também, que foi isso aí, quem triangulou foi o Instituto, que é um dos carrinhos mais valorizados, se não mais, do Senna, que é um... Depois pega a imagem e você coloca aí pra galera ver. Eles me colocaram em contato com a Mini Champs, que tinham a licença pra fazer os carrinhos. E aí a gente se envolveu só pro Brasil, veio com o login da Pise. O Senna erguendo a bandeira do Brasil. Que da hora. Cara, esse carrinho assim... Eu lembro que a gente produziu o mínimo lá, eu não lembro exatamente a quantidade que era. 1.500, 2.000 peças. A gente trouxe pro Brasil, esgotou. Fez ó, buf. E olha que engraçado, foi a minha primeira grande importação em quantidade até, de um item só, porque eu trazia muita variedade pra testar o mercado e tal. E cara, foi um estouro esse carrinho. Foi um puta estouro. Tanto é que é uma peça super valorizada hoje. E aí a gente combinou, eu tinha combinado com a Koto, de produzir a terceira peça do Ayrton, que era o Ayrton na Lotus preta. Só que nesse tempo aí, a Koto, ela pegou, renovou com a Marvel, não sei o que foi, eles me falaram que foi por causa da Marvel, e eles estavam com o schedule por aqui e não iam conseguir fazer. Só que eu já tinha me comprometido com o Instituto. Entendeu? Eu já tinha me comprometido com o Instituto de fazer a peça e eu falei, cara, agora eu vou ter que fazer. De algum jeito. De algum jeito eu vou ter que desenvolver. E aí eu entrei em contato com... Não tinha know-how nenhum de produção, sabe? Não, absolutamente nada. Nem o nome Ayrton nem passava na minha cabeça. Era o Pizzi Toys que eu tinha feito, teoricamente, três peças. O Senna, o primeiro Senna, o segundo Senna e o Senna com a Mini Champions, o carrinho. E aí eu falei com um cara de uma empresa chamada Hollywood Collectibles e ele falou, não, eu desenvolvo pra você, eu te ajudo. Eu falei, fechou. Ótimo. E aí eu falei, beleza. E aí o cara demorou pra caramba e passou os cursos pra desenvolvimento. Eu falei, fechou, vambora, vou arcar com isso. E, cara, veio uma peça assim, tipo, quando eu recebi eu falei, fudeu. Veio um negócio, cara, sem condições nenhuma. Eu vou mandar a imagem aí pra vocês. Nunca ninguém viu isso, é tão vergonhoso que eu nunca nem mostrei. E você veio de duas peças da Couto, muito bem feitas. Pô, a peça legal, tal, o carrinho da Mini Champions. Aí, puta, meu. E não ia vir o selo Couto, porque a Couto não tava fazendo mais. É, é. Eu ferrou. Foi aí que me deu o estalo. Eu falei, cara, não vai dar pra desenvolver com esse cara. Eu vou ter que dar meus pulos. Vou ter que me virar, vou ter que fazer acontecer pra desenvolver a peça. E foi aí que eu comecei a ir atrás pra aprender o desenvolvimento, pra estudar e investir numa marca que não existia, que foi tão difícil, assim, pra desenvolver essa cena, cara. Foi tão difícil. Eu tive que, depois de ter achado o escultor, desenvolver a peça, entender um pouco do processo de produção, eu fui pra China e eu lembro eu pegando o trem sozinho, assim, sem entender absolutamente nada, com um monte de chinês. Eu pareço um alienígena lá, que eu tenho 1,93m, os chineses, tudo pequenininho. Tudo de olho puxado. Eu falava, meu, o que que eu tô fazendo aqui? Pra onde eu vou, sabe? Foi difícil. Foi difícil. Hoje eu já vou pra lá, eu tenho uma estrutura nossa. Mas aquela primeira, as primeiras vezes foram complicadas. A primeira foi terrível, porque eu ia encontrar um cara que ia me levar num lugar, sabe aquelas coisas? Eu não conhecia ninguém, minha mãe desesperada, aquelas coisas. Bom, resumindo a história, aconteceu. E, naquela época, a FENAC vendia muitos Simpsons. Muito. Não sei porquê, vendia muitos Simpsons. E a FENAC era o nosso maior cliente. E ela me pediu produzir Simpsons. Aí eu fui atrás da Fox, no Brasil, pra licenciar fazer Simpsons. Já, meu... Que é uma licença difícil, que se eu não me engano, é uma licença... É, virou, ficou difícil e tal. Agora, com a Disney, eu acredito que vai ser mais fácil. Mas, é engraçado, porque quando eu voltei dessa viagem, que eu falei, agora eu vou fazer o Senna. Cara, agora eu vou fazer qualquer coisa, entendeu? Eu tava com o peito aberto. Tava com o peito aberto. Então, eu desenvolvi... E olha que legal. Eu entrei num estúdio de modelagem, procurando artista, né? E tava lá o Grasset, que trabalha hoje na Sony. O Glauco, que trabalha na Sony. Que hoje são caras de nome. E eles estavam ali meio que começando também. Então, o... E eu já comecei a falar com a Toei Animation, porque a licença de Cabrales dos Odíacos no Brasil, o contrato da Bandai, até hoje é assim, é nosso. Não é a Bandai que paga royalties, é a gente que paga os royalties. Ah, é? É. Porque tem o escritório deles aqui, tem o representante, então a Bandai fornece a peça e a gente paga o royalties pra Toei. Então, eu tinha um contato com a Toei. E aí, também já foi Cabrales dos Odíacos junto. Só que não tinha Aero Studios, era Piz e Toys. E foi emendando já três... E aí, eu já peguei os caras, vamos fazer e tal. O Graçete fez o touro com o Sey, aí foi fazendo e, cara... E a coisa foi acontecendo, eu tava no escritório. Eu tinha, na época... Na época, eu tinha dois funcionários. Eu tinha o Paulinho, que tá com a gente até hoje, no estoque. Sim. Que até ele ganhou a volta rápida. Ele adivinhou o Senna lá, ele ganhou a volta rápida. Sim. Que foi o primeiro, porque foi o cara que me ajudou no estoque. Que antes, eu que tinha que embalar tudo. Aí, uma hora, não aguentava mais. Precisava de alguém, ele foi o primeiro. E eu tinha uma menina que trabalhava junto com a gente, a Carol. E aí, eu falei pra ela, ela sentava aqui, ela sentava aqui. Eu falei, meu... Aero Studios. Do nada. Do nada, Aero Studios. Ela falou, o que Aero Studios? Eu falei, Aero Studios vai ser o nome da empresa fabricante. Faz um logo assim, Aero, e escreve Studios embaixo. Aí, ela pegou, fez assim, dois minutos. Dois minutos. Não teve estúdio de marca nenhuma. Falei, é esse logo aí. Fechou, Aero, aumenta um pouquinho o Studios, é esse logo e tal. Ah, desculpa. Ela tinha feito Iron Studios. Eu falei, coloca uma barra embaixo e unifica com o Iron. Aí, ela fez, criou Iron Studios. Foi aí que começou. Caraca, do nada. E aí, do nada, assim. E aí, eu sempre tive muita intuição, assim. Então, me veio na cabeça, eu falei, coloco pra fora e faço acontecer ali. Ali, acabei fazendo acontecer o logo da Aero. Que a gente só veio mudar agora, né? Legal que pegou, né? Porque pega lá fora e aqui. É. Funcionou muito bem, né? Eu pensei muito no nome forte. Eu creio um nome forte, assim, sabe? O ferro e tal. E aí, foi assim, cara. Foi assim que eu acabei criando a Iron. E começando, aí, obviamente, depois, com o protótipo de cena e de... Acho que nem Tchelio Cavaliers ainda, mas de cena e de Simpsons na mão. Eu já consegui mostrar pra Disney. Conheci uma pessoa que trabalha na Disney no Brasil. Fui lá e consegui mostrar pra eles o que a gente ia começar a desenvolver. Como não existia nenhum licenciado de collectibles na América Latina, que é o que o escritório toma conta da América Latina. Eles deram licença pro... Na verdade, começou pelo Brasil, né? E aí foi a Iron Man 3. Aí eles já viram a oportunidade de poder ampliar... Aí demorou um pouco, porque a negociação com a Disney já foi bem mais longa. A apresentação de... A gente teve que desenvolver o produto antes e até mesmo ter assinado o contrato pra eles poderem ver a qualidade. Mas aí foi rolando. Eu acredito que nesse processo que você teve, que você contou agora de conseguir já várias licenças, teve também, que você já citou, a CCXP, no caso a Comic Con San Diego. E veio aí também uma possível ideia... Junto com a ideia de fazer as estátuas, veio a ideia de trazer aquele evento pra cá. Quando eu fui pra lá, eu fui um ano antes do Erico e do Furlani, que tinha um omelete que era na verdade só três caras. Era o Erico, o Furlani e o Hessel. E a gente, né, meio que mesmo segmento, era amigo ali, eu levava umas peças pra eles fazerem, colocarem cenário e tal, a gente sempre tava se falando. E o Erico me zoava muito, porque ele falava que eu era o único nerd que usava camisa e cinto. Falei, o cara usa cinto, cara. Quem que usa cinto? O cara vai me entregar peça, que eu fabricar... É, o cara vem de camisa, meu. O que que é esse cara? O Mr. Pizzer, chegou o Mr. Pizzer. E aí um dia, conversando lá em San Diego, puta, mano, a gente tem que montar essa parada no Brasil, imagina que legal, mas será que ia ter público? Puta, não sei o que lá. Aí você começa a tentar imaginar, ah, é só falsificação. Cara, os eventos que tem, será que os estúdios iam apoiar? E isso aconteceu em 2009, esse primeiro papo ali, né? E aí, cara, meio que foi pro limbo, assim, dormiu. Mas toda vez que a gente se encontrava lá, toda vez que a gente se encontrava, a gente tocava nesse assunto. Até que aconteceu em 2013. Em 2013 a gente se uniu, fizemos uma reunião. Pô, o que que a gente tem que ter na Comic Con? A gente tem que ter conteúdo. Pô, quem que é o cara que tá em contato com as licenças, com os estúdios? Pô, o Renan. E, meu, coração de tudo, os quadrinhos. Chamamos o Ivan da Chiara Escuro. Vamos montar na Careca e na Coragem? Vamos na Careca e na Coragem. Foi totalmente, assim, se a galera ver os e-mails de... Os primeiros e-mails de Comic Con, é, cara... Ah, o que que tem que ter no evento? Aí, ó lá, tipo, a gente decidiu na reunião. Tem que ter o bombeiro, a bilheteria, a faxineira, ingresso. Ah, ingresso tem que ter, tem que vender ingresso. Não pode esquecer dele. Cara, era assim, mas a gente foi indo, né? E pra convencer o público de que agora pode ir numa feira exclusivamente nerd, geek, com conteúdo super-herói? Cara, eu acho que não foi o público. Eu acho que a grande virada foram os estúdios. E não foi difícil. Por quê não foi difícil? Uma, acho que primeiro ponto, assim, eu tinha muita credibilidade. Eu já tava com credibilidade com isso porque eu já tava fazendo, mas eu representava as empresas já há um certo tempo. Que, querendo ou não, são clientes, tipo, uma Siteshow, uma Bandai, uma NECA, são clientes dos estúdios. É, cara, é pequeno, o mercado é pequeno, todo mundo se conhece, entendeu? Então, eu tinha uma credibilidade, apesar de estar atuando só no Brasil, eu tinha uma credibilidade lá fora. O Érico e o Fulani tinham credibilidade também porque eles cobriam todos os previews dos filmes. Iam pra fora no... E nacionalmente também, né? Exato, na gravação. E o Ivan tinha muito nome porque ele representava os quadrinistas, né? Então... Mas o... Uma galera de peso também, né? É, chegou todo mundo lá que faz um bom trabalho. Mas o ponto... Que aí que eu falo, eu falo, cara, qualquer evento que tem em todo o Brasil, se eles tivessem tido uma atitude pequena que a gente teve, eles teremos sido a Comic Con. Que foi basicamente o seguinte. Não teremos nada que seja... Que não seja licenciado. Tudo que entrar no evento tem que ter licença. Então, quando a gente chegou isso pra qualquer estúdio, e isso não partiu do tipo, ah, vamos fazer pra conquistar os estúdios. Partiu muito do meu lado porque eu fico puto quando não tem licença. As coisas que não são licenciadas. Eu falei, meu, não vamos aceitar uma camiseta. Entendeu? E aí os estúdios, pô, não. Se vocês garantem que tiver isso em contrato, vamos fazer acontecer. Não é mais fácil. Porque todos os eventos que eles tentavam entrar... Cara, você acha que a Disney vai montar um stand e do lado tá vendendo o carro, tá vendendo a falsificada? E muitos eventos que fizeram, como vocês assistiram, muitos pequenos morriam nisso, né? Morriam nisso. Tem um evento, cara, que aconteceu dois anos antes da Comic Con, que eles conseguiram levar a Fox no evento. E eu fiquei com vergonha, porque do lado da Fox, que era um stand pequeno da Fox, os caras estavam vendendo a falsificação, cara. Tinha falsificação de Simpsons, por exemplo. Então, não faz sentido. O cara que tá fazendo o evento, porra, não é possível. Uma vez ou nunca mais. Exato. Então, foi aí que a gente... A gente já tinha credibilidade, tinha um pouquinho de reconhecimento e também a gente tinha um mindset que realmente... Do que os estúdios estão buscando, entendeu? Então, foi aí que a gente criou a Comic Con, mas a gente não tinha pretensão nenhuma. Nosso business plan era pro terceiro ano ter 100 mil pessoas. O nosso primeiro ano teve 97 mil. Caraca, já bateu. Sem noção nenhuma. Tanto é que se você pega as entrevistas dos sócios do primeiro ano, assim, é ridículo, cara. A gente tá todo ofegante, desesperado, porque a gente tava fazendo entrevista que tinha que fazer, mas tava pensando em mil coisas que tava acontecendo. Tava acontecendo, que foi muito barato. Putz, cara, foi um bom, assim, deu um monte de problema, mas graças a Deus aconteceu e a galera curtiu pra caramba. Todo mundo entendeu que os problemas eram porque era de uma primeira edição e a gente foi melhorando com o passar do tempo, né? O legal é que a empresa, a Comic Con com certeza ajudou a consolidar esse mercado hoje em dia de colecionadores, inclusive. A Air Studio é muito importante na América Latina, mas principalmente no Brasil, falo até por mim, por conhecer, por dar a opção de uma pessoa poder ter uma peça de qualidade, né? E ficar mais próximo das licenças mais poderosas. E eu acho que nem só colecionar. Eu acho que vários outros produtos que vieram, porque desde o primeiro ano a gente fez um trabalho muito legal com empresas que não tinham vínculo nenhum com a cultura pop, de levar esses caras pra Comic Con, pra eles entenderem o universo, pra eles começarem a licenciar e fomentar o mercado. Então, assim, todo mundo fala isso. A CCTP foi fundamental, cara. Fundamental pra... Abriu esse leque, né? De várias empresas. Eu não vou citar o nome das empresas, mas é só ver quem que tava no primeiro ano, quem que não tava e que começou a estar nos outros anos. Todas começaram a licenciar ali. E a gente triangulou muito contato, entendeu? A gente triangulou muito contato. É bacana essa questão. E hoje em dia, com tudo consolidado, com tudo certinho, você, nas peças que hoje ensaem, você dá muito pitaco nas peças? Ou fica 100% hoje com os artistas? Não, o cara sempre... Eu tenho um lado modéstia à parte, eu tenho um lado criativo grande. Eu tenho várias ideias e, às vezes, até ideias que não dá pra fazer. A minha dificuldade é colocar isso no papel. Desenho muito mal. Tentei quando eu era pequeno, eu colocava a 4 em cima do comics, assim. Tentava desenhar o Wolverine, mas não saía bem. Nem copiando eu conseguia desenhar. Mas eu tento ainda fazer uns conceitos. Eu vou mandar um conceito aí pra galera ver. Um conceito de uma... Os caras guardam lá os conceitos. É tão feio, meu. É tão feio. Os caras falam, vamos aguardar isso daqui um dia. E eu tenho que explicar. Depois que eu desenho, eu tenho que explicar. Porque ninguém entende nada que eu desenho, entendeu? Mas eu tenho que explicar e falar, puta, não, é legal, dá pra gente fazer isso. E é uma parte que eu gosto muito e eu tô sempre em contato, assim. Todo dia, todo dia, eu tô em contato com o Igor, que hoje ele é o head de criação, tudo que é de criação da Iron, todo estúdio ele que lidera. E a gente tá junto, a gente fica no escritório junto, né? Ele fica dois andares... Eu fico dois andares pra cima, mas eu tô sempre com ele, cara. Porque é uma coisa que... Eu acho que, assim, se eu não tivesse esse lado criativo aflorado, eu não daria pitaco. Mas como eu sei que as ideias são boas, porque todo mundo dá opinião. E isso eu levei sempre na minha vida como algo muito importante pra tudo. Você tem que escutar a opinião de todo mundo, não importa quem seja. Então, todo mundo dá opinião. Só que, às vezes, eu consigo enxergar uma coisa, como também tem vezes que ele, o Igor ou outra pessoa consegue enxergar uma coisa que você não tá enxergando. E aí você consegue desenvolver uma peça bacana, entendeu? Você consegue pensar em duas peças que você opinou muito, uma que não pôde, foi muito criativo, passou um pouquinho, e uma que foi legal e... Cara, eu vou... Bom, Jurassic Park, todas. Não tenho que falar todas ali, porque era sonho, sabe? Poxa, mas eu queria ter essa cena imortalizada. Vamos fazer essa porcaria aí, vamos embora. E uma que não pôde sair? Cara, tem uma peça muito legal, que foi um... Que é o nosso Thanos 1 para 4, de Infinity War, que ele tá com a manopla andando. A base dele, a gente começou a desenvolver o Thanos, né? Aí já tava o conceito aprovado, ele... Porque é difícil chegar na peça final que você vê, é difícil a gente chegar, a gente faz vários conceitos. Cara, vamos fazer um Thanos, mas como é que ele vai estar? Ele vai estar assim, vai estar assado, pô? Aí você faz um negócio super legal, licença na prova, ou ator na prova, então é difícil chegar no final. Mas esse Thanos em específico, a pose tava muito legal, a base tava bacana, o movimento dele tava ótimo, aí me deu um instalo, eu falei, cara, vamos pôr o Visão morto na base, sem a pedra, cara, vamos pôr o Visão. Aquela cena que ele arranca a pedra. Tocou pau, vambora. A gente já colocou, como a gente já tinha trabalho no Visão, a gente já colocou ele lá, colocamos ele meio de lado, meu, ficou animal. Mas ficou assim, sensacional, cara. Mandando pra aprovação. Não liberou. Não liberou. Compreensível, né? Olha, olha ali, de alguma forma, morto e tal, uma coisa no filme, outra coisa... Tô usando ele agora, de novo. Exato, então não pode, mas foi uma peça que eu falei, caramba, cara, é uma peça que eu queria ter, assim, foi um conceito... Dá vontade de fazer uma, né? É, foi um conceito muito legal, cara. Uma peça que eu opinei muito, que a gente ainda tá fazendo, e eu tô opinando, é X-Men, né? X-Men também, cara, Sentinela, puta, vamos fazer a Sentinela. Meu, depende pro lado que vai, do lado criativo, você faz um negócio que não cabe num lugar nenhum. Não, e já tá um projeto, praticamente, assim, enorme. E é impossível, como que os caras conseguiram fazer isso em produção? É. Tanto detalhe. Exato, e são várias partes que se conectam, e a impressão é muito difícil, e o que a gente tira de molde, é muito complexo, a peça é extremamente complexa. E a engenharia da peça, porque é personagem, na Sentinela aqui, ali, é tudo quanto é no lugar, né? Me corrija se eu estiver errado, pelo que a gente tá vendo, como colecionador, como peça, com forma de projeto, é a coisa mais elaborada que tem no mercado hoje. Foi, com certeza. Com certeza, foi a peça mais... Audaciosa, vamos dizer assim. É, ela foi, e tem outra peça também, que a galera não dá muito valor, mas eu dou, porque eu sei o quanto eu sofri na produção, é o Lobo. O Lobo. Na moto. Essa tá em casa. Cara, o Lobo foi... Você tem? Tem. Putra, legal. Bom, você sabe, né? Cara, você não para de ver detalhe ali. Você não para de ver detalhe. Quando a gente fez o Lobo, o Ivan fez um conceito, né? Aí eu falei, Ivan, não vai dar. Aí ele, não, porque... Cara, eu tirei dois aliens ainda. Eu convenci o Ivan a tirar dois aliens, porque ela tinha alien voando pra todo o outro lado. Eu falei, não, e ele queria ult um alien, cara, que ele tava... que a gente tirou, mas eu acho que também, porque a... a Warner não aprovou, a DC não aprovou, que ele tava sendo queimado, assim, tipo, cara... Destruidaço. Mas 95% da ideia dele tá lá. E... E a produção foi extremamente complexa. Imagina, aquela peça... Pra montar, ela é um exercício de... Exato. Se a pessoa não tiver calma ali, e o tempo de controle de qualidade foi longo, eu fui pra lá, cara, chequei toda a produção, e... E foi uma peça super, super difícil. Só que é aquilo, né? Como ela é menor, não é... Ela é uma peça grande, mas, né? Comparada com a Sentinela, mas a Sentinela também, ou a parte de engenharia dela, foi bem... Foi bem complicado. E no caso de você, como colecionador hoje em dia, tem hora que você chega lá, e você diz, ó, chegou lote novo, ó, eu quero essa, essa que eu vou levar. Tem disso? Não, não. Cara, eu nem vejo as peças, mas... Nem vejo. Eu fiz todos os recebimentos de contêiner, vou te falar aqui, acho que teve uns seis que eu não fiz, seis, sete que eu não fiz aqui em São Paulo, mas todos os outros desde o início eu fiz, né? Que é sempre de noite, na madrugada. Mas como agora os contêineres estão indo pro sul, eles saem do sul, e eles estão no nosso warehouse do sul, então eu não vejo as peças. Mas de qualquer forma, antigamente sim, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto contêiner, puta, vou pegar essa aqui pra mim e tal, sei lá, pegava, já levava pro escritório, puta, que legal, levava pra casa. Hoje não dá, né, cara? Hoje a gente tem um processo. Nem os protótipos alguns não, né? Quando a peça vem uma peça até de outro fabricante, aí eu falo, pô, separa pra mim que eu vou querer. Aí emite uma nota fiscal, faz todo o processo igual quando você compra no site, igualzinho. Emite a nota, tal, entra numa fila de separação, segue todo o processo. Quando a gente tem um protótipo, se o protótipo, geralmente a gente tem um ou dois, mas se o protótipo fica no Brasil, ele vai pro nosso showroom, nosso estúdio. Às vezes, tem uma peça, por exemplo, Mandalorian 1x4, a gente tinha três protótipos que veio pra Friendside Iron Studios. Essa peça é uma que tá em casa, mas é, puta, cara, é uma, assim, sabe? Entendi. E aí não fica mais... Acho que a outra que eu peguei que foi pra casa de protótipo foi o Iron Man 1x4 e o Triceratops do Jurassic Park. Mas o resto eu espero a peça de produção e tal. Até pro protótipo ficar no estúdio, né? Que é legal. O Stan Lee, cara, tô louco pra pegar o Stan Lee. O Stan Lee tá lá no estúdio e todo dia eu olho pra ele e falo, pô, tem esse Stan Lee aí. E aí, cadê o Stan Lee? O Renan, passou na casa. Colocar outro ali. Fica lá com o menor lá. Colocar um de pelúcia, assim, ninguém vai reparar a diferença. E no caso, qual que é a peça pra você, pra você como colecionador, a peça mais importante da história pra você, da sua empresa, é claro, colecionador? E como empresa? Como Iron Studios? Cara, eu acho que como Iron, é o que a gente falou logo no início, eu acho que como Iron foi esse cena porque ele foi o pintapé pra fazer a coisa acontecer. Eu acho que aconteceria organicamente, mas não naquela necessidade de velocidade que eu tinha. Então, foi aquela... Cara, a vida é assim, é sempre nas dificuldades que a gente... Por isso que eu gosto de ouvir crítica, não gosto de ouvir elogio. Elogio, cara, eu gosto de ouvir crítica porque é onde você tem que melhorar, entendeu? Eu tenho que fazer alguma coisa e eu acho que ela acabou sendo a peça mais importante ali porque ela acelerou o processo de nascimento da Iron Studios. E a outra, qual que é? Pra você, pra mim? Pra colecionador. Puta, cara, tem várias, tem várias. Eu acho que... eu acho que é uma peça que tem todas, eu gosto de todas, obviamente. Vader 1 para 4, acho sensacional, foi uma peça que eu estudei muito conceito do Vader, eu vi inúmeras imagens do Vader e eu falei, cara, tem que ser um movimento assim porque, puta, o Vader é foda e ninguém conseguiu colocar uma estátua que representasse ele de alguma forma e a gente uma pose super entre aspas simples que é ali andando e a gente conseguiu colocar toda a imponência dele. Mas eu acho que uma peça que foi muito importante assim no meio, nesse meio tempo assim, foi o Capitão América Age of Ultron porque, cara, quando a gente fez o rosto do Chris Evans ali, eu suei pra gente também desenvolver o material pra fazer o rosto naquele material lá. Puta, cara, eu suei pra caramba. eu lembro que eu tava, tinha que ir embora, tava na China, tinha que pegar cinco horas de carro pra ir pra Hong Kong pra pegar o avião pra vir pro Brasil e aquilo lá, né? Mais vinte e tantas horas de voo e o material ficando pronto e eu tendo que aprovar ali variação de cor e eu lembro que quando eu fiz a escala em Catar, tinha chego a foto da, eu aprovei o skin, a pele e eles pintaram e mandaram. Eu falei, cara, que animal, não acredito. Eu falei, não, e pra gente produzir em escala, porque é uma coisa você fazer uma, né? A gente tá, protótipo, às vezes você fica lá muito tempo pra desenvolver e a escala, não, a gente consegue fazer. Então, acho que a dificuldade de fazer essa peça com realmente a gente conseguiu fazer, eu lembro que muita gente falava, não, isso aí é Photoshop, não sei o que lá. E aí, o primeiro protótipo que a gente teve completo, eu levei pra loja da Gabriel pra galera ver mesmo. Que era aquilo. Que era aquilo. Mas acho que o mais legal depois foi o elogio que a gente recebeu da Marvel, do próprio Chris Evans, todos os caras lá falaram, pô, vocês conseguiram fazer um, elevar o nível de estátua, porque antes esse nível de likeness, assim, era só com a Hot Toys, né? Com os articulados. Então, acho que isso foi, foi muito bacana, cara. Que legal. E você falou agora de filmes da Marvel, Age of Future e tudo mais, é muito chato receber spoiler de tudo? Ah, cara, deve ser duas formas de pensar, né? É legal, não é? É ruim, é bom. Cara, você acostuma e é chato, é chato porque não tem aquela puta empolgação, né? Você acaba sabendo de tudo. Cara, mas é, ó, é engraçado isso porque teve um escultor que trabalhou na empresa que ele, acho que ele estava desenvolvendo, acho que era Age of Ultron ou era, ou era, ou era Infinite War, não lembro. Eu acho que era Age of Ultron. Que ele falou, pô, mas eu não quero ver isso daí, não quero ver, pô, bicho, você não quer ver, não dá pra trabalhar aqui, cara. Tem como. Então, hoje, o que eu faço, não hoje, eu sempre fiz, como eu sei que é muito confidencial e a primeira conversa que eu tenho de um filme é sempre presencial, agora a gente tá fazendo call, mas eu tenho que preparar a sala pra receber esse call, tem toda uma sistemática pra poder receber esse call. E antes da pandemia eu ia pra lá, então às vezes eu fazia uma viagem de dois dias, três dias e voltava pro Brasil só pra fazer essa reunião. Eu sempre tentei consolidar, tipo, Warner e Disney, né? Mas, eu acabo, eu acabo passando pro time ou pra aquele escultor, a gente acabar só compartilhando realmente o que o cara vai desenvolver, entendeu? Porque eu tenho que guardar pra mim as informações, uma porque não pode vazar e outra porque não tem necessidade do cara saber. Por exemplo, o Tony Stark, eu sabia que o Tony Stark ia morrer, mas não sabia como ele ia morrer, então pra mim foi uma surpresa, a forma, foi super legal, eu não sabia que ia ser daquela maneira, mas eu sabia já desde Infinite War que ele ia morrer. Exato. Tanto é que um pra quatro do Capitão, do Thor e do Tony Stark, ele só aconteceu em Endgame, porque já antes de lançar Infinite War, a gente já, junto com a Mario, pô, vamos fazer só o Thanos e o Iron Spider-Man. E o martelo na mão do Capitão, você já sabia do que ia ser? O martelo também, já sabia do martelo, e a gente é engraçado essa questão de você saber as informações antes, de Infinite War e de Endgame, porque foram dois filmes que a gente buscou trabalhar o mais rápido possível, só que os caras mudam também. Puta, os caras mudam, aí você trabalhou três meses na peça e os caras vão lá e mudam a... Mudam o roteiro ou... Mudam a armadura. A armadura do Iron Man muda toda... Cara, a Hulk Buster mudou, puta, foi bom de vez, cara. A gente finalizava, mandava pra provar, ó, desculpa, vamos mandar um arquivo novo, vai pior que... Puta... Totalmente diferente. Exato. Então, é legal esse trabalho, sabe? A gente tem muito retrabalho, mas é bacana, porque você realmente começa a entender como os caras trabalham também. A gente acha que é tudo perfeitinho, tudo no cronograma, cara... a visão do cara... Eu acho que foi o Infinity War, o Iron Man, recebeu... Eu falava assim, eu tava em muito contato com os caras, né? Era semanalmente, com a equipe de segurança da Marvel também, tanto é que eu tinha que tirar foto de quem tava esculpindo cada ator, cada personagem e mandar. Porque aquele cara recebia o material, vamos supor, o Thor. Essa pessoa, tal, tinha passaporte, o número do passaporte, o CPF, o documento, era nesse nível. E é legal a confiança que eles têm em vocês aqui, cara, isso é demais, assim, isso é... Eu sei que são poucas pessoas que eles confiam dessa forma, assim, é sensacional. Eu tenho um contato lá, que é o cara que tá em contato direto com os estúdios, diariamente, então o cara que... Eu falo pra ele, meu, quero fazer o... O que que você acha de fazer, o Tano, sei lá, você tá falando dele, deixa eu conversar com os caras, vai ser relevante, não vai, tal. Meu, pergunta pra gente fazer um pra dez, naquela parada de vários lugares, de Infinity War, tal, onde cada um vai lutar. Ah, putz, esses personagens vão estar em Wakanda, esse personagens vão estar em Titan, entendeu? Tudo isso é informação que o diretor passa pra essa pessoa, que é meu contato, e aí a gente vai desenvolvendo junto e aprovando com toda a equipe de aprovação, tal. Então é muito legal esse trabalho. E aí, voltando pro Iron Man, a gente recebeu a versão final do Iron Man, cara, sem brincadeira, acho que umas quatro semanas do filme lançar. Nossa. Foi mudando, mudando, não tinha arquivo, e fizeram uma peça, e putz, segura que ele vai ter umas, umas armas, aí a gente recebeu as imagens das armas, até imagens de armas que não saíram, aí a gente recebeu o material, segura que vai mudar, e mudou mais um pouco. Caraca. E, ah, o próprio, vou tirar um exemplo agora que todo mundo vai saber, o próprio Iron Spider-Man, o tentáculo dele mudou três vezes. A Cotto lançou, a Diamond, pega, ó, vocês vão ver, pega o da Diamond, da Diamond é um tentáculo que não existe. Totalmente diferente. Não tem nada a ver, que era do primeiro conceito, não sei nem como é que aprovaram. O segundo, pega a Cotto, o, eu, talvez, talvez, e eu acho que Hot Toys também, na produção, eles mexeram na cor, mas nas imagens oficiais, não. Não era aquela cor. não era aquela cor, eles tinham feito só dourado, e ele era dourado com azul, que foi a última atualização do tentáculo, entendeu? E no caso, com todas as suas licenças, são assim? Todas as licenças são assim. Marvel, Star Wars, tudo? Star Wars, é um pouquinho mais, é, Star Wars é um pouquinho mais difícil de ter informação dos caras, assim. a gente recebe material, mas para liberar mesmo o material de desenvolvimento, cara, é um pouco mais complicado, é um pouco mais complicado. Por um lado, se você for ver o lado bom, pelo menos você se surpreende. O último capítulo de Mandalorian, eu fiquei, cara, não tinha nem ideia que era que ia acontecer, eu fiquei mal feliz, cara, tava assim, falei, que animal, não sei o que. É, legal, bacana, tive uma puta experiência, foi muito legal, mas depende muito, depende muito do estúdio, até que ponto que eles querem segurar a informação ou não, mas é o que vai, é confiança, então no fundo do fundo é confiança. Ó, se você tá assistindo Wanda e Visão agora, já sabe tudo, já sabe tudo, vai vir de Wanda e Visão, Wanda e Visão, a galera fica falando mal de Wanda e Visão. Tem muita coisa pra vir. Ó, uma série que eu tô muito ansioso, que ainda não saiu nada ainda, que vai vir, que é Cavaleiro da Lua também, já deve saber tudo, mas deixa com ele, porque a gente se surpreende, já que tem esse ônus, né, de saber tudo, a gente fica surpreso. Mas também sabia que tem coisa que a gente ficar sabendo não acontece, cara. Aí é uma decepção também. Isso é uma coisa que você gosta. Que tá no desenvolvimento, a gente já cancelou um monte de peça já. Ó, aquela, a Funko lançou, aquela do Hulk saindo da Hulkbuster. Imaginei. Cara, tava tudo aprovado, ele já tinha... Essa foi quase uma... Não, todo mundo imaginava isso. Essa daí, eu acho que foi um dia antes do filme lançar, ou dois dias antes do filme lançar, a gente teve um call, e falaram, então, sabe o Hulk? Aí o Hulk, o primeiro Hulk, já tava desen... Falei, meu, não dá pra voltar atrás. Por isso que tem um Hulk que teoricamente não existia. Não dá pra voltar atrás, já tinha molde pronto, tal, não, não, então, a gente vai abrir exceção pra algumas empresas, abrir exceção, mais o do Hulk, o Hulkbuster, que é uma peça que eu gostaria de ter feito. Não, imagina o conceito, que seria maravilhoso. Mesmo não citando o filme, o conceito, porque soltaram esse conceito de pós, né? O conceito é lindo, então... depois ele solta, porque o filme já passou lá, teve um conceito, que isso seria o conceito. esses conceitos que a gente recebe. Que todo mundo esperava, seria uma cena legal, talvez eles quiseram quebrar essa expectativa, que também foi bom. É, muita visão do diretor também, né? E a gente falou um pouquinho da sua carreira de kart, as fórmulas que você praticou, o esporte, e agora hoje você tá, virou, realizou o seu sonho, conseguiu. 16 anos depois, voltei a correr. Fiz bacana. E o legal disso, o esporte, eu sou um cara do esporte também, sou formato de educação física, joguei, cheguei a quase ser profissional, mas o que eu acho legal é que, o que o esporte te ajuda? Porque você tinha foco no esporte, mas depois você focou na empresa, o que o esporte ajuda? Cara, eu acho que, assim, toda, todo mundo que eu falo, que tem filho pequeno, eu falo que o esporte realmente mudou a minha vida, porque tem que colocar a criança no esporte. Eu acho que é fundamental, molecada aí, para adolescente, começa a sair, não sabe falar não para um cigarro, para uma droga, para uma bebida, achar legal, e se a criança leva a sério o esporte, porque também tem, a criança tem oportunidade, mas não tá levando a sério, então tem isso. Mas se leva a sério o esporte, a molecada, ela consegue realmente aprender e ter valores que são, na minha maneira de ver a vida, importantíssimos para o sucesso de uma pessoa, que é a disciplina, a determinação, não desistir nunca, aquela força de vontade, foco, acho que o respeito com os outros competidores, aprender a perder, que você aprende, você perde muito mais do que você ganha, então você aprender e aceitar a derrota é muito importante para o crescimento, para a humildade, então eu aprendi muita coisa, e eu acho que o ponto mais legal, assim, que tem quando eu converso sobre o automobilismo, vários esportes te dão isso, mas para mim deu de uma forma muito clara, é que a vitória é uma consequência de um grande trabalho, são de vários fatores que te levam, então a mesma coisa é o sucesso quando você monta uma empresa, quando eu montei a empresa lá atrás, eu tinha tanta essa base que o esporte tinha me dado, que eu não desisti nunca, porque se eu fosse escutar as pessoas daquela época, próximas, próximas, bem próximas, eu não teria feito nada, então assim, quem que me apoiou quando eu montei? Minha irmã, meu pai, minha mãe, minha avó, meu tio, ponto. Que é aquele pessoal que sempre... Tem amigo que apoia, putz, legal, bacana, mas tem muita gente que fala, eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu começando com a Pise, e eu saindo com a galera, e aí, papo assim, ah, o que você faz? Um cuida da empresa do pai, que tem 15 mil funcionários, o outro é herdeiro, o outro, sei lá, estudando o mercado financeiro, o outro, o que você faz? Putz, eu vim no boneco, é o único que era diferente, e eu lembro da galera zoando, assim, sabe, de ter brincadeirinha e tal, mas eu nunca deixei, aí eu brincava também, pô, vem no boneco, não sei o que lá. Que é o melhor pra fazer, é, tem que zoar, pô, vamos pra balada, vamos fechar aquela mesa, você tá louco, cara, vem no boneco, não consigo fechar a mesa, paga pra mim aí, aí o cara pagava, entendeu? Putz, coitado Renan, mas no fundo, era uma questão que eu aprendi muito no esporte, você não desistir, eu lembro que teve, teve uma passagem específica, que eu liguei pra um lojista, quando eu fui começar a trazer a NECA, super empolgado, falei, meu, aconteceu isso, isso e isso, acho que eu vou representar a NECA no Brasil, essa pessoa me colocou pra baixo de uma tal forma, tipo, cara, você não vai conseguir, porque isso, isso, aquilo, porque, começou a falar um monte de coisa, e quando eu trouxe o primeiro container, eu não tinha pra quem vender, e realmente, meio que se concretizou aquilo que ele tava falando, porque eu não tinha pra quem vender as peças, aí bate aquilo na cabeça, aí eu falei, meu, vou ter que, de alguma forma, criar essa demanda, foi aí que eu fui atrás de FENAC, aí a FENAC veio, tá bom, eu compro, mas não tenho de porra, cara, eu monto o stand pra você, aí vem naquela, não tem dinheiro, você vende o carro, vende peça, eu tinha um monte de peça bacana, que eu tive, que eu comprei no longo do início ali, que eu vendi tudo, pra pagar móvel da FENAC, entendeu? Você abre mão de uma coisa, você abre mão pra fazer acontecer, então, eu acho que tudo isso, veio muito dos ensinamentos, dos esportes, que eu levo, cara, graças a Deus, meu pai e minha mãe me colocaram, e eu acho que você também, esportista, sabe como é que é, é muito importante, cara. E tem muita gente que às vezes, não quer magoar, mas às vezes falam umas coisas, risos, é, sem querer, e nem, cara, eu ia em festa de aniversário, de família, e aí os tios assim, falavam, pô, e os brinquedinhos, os bichinhos, os bichinhos, falavam, os bichinhos, os bichinhos, mas não tem, nem sabia o que ele tava falando, não é por mal, não acho que ele tava querendo, dentro da questão. até hoje, cara, até hoje, até hoje tem gente que fala, não, mas o que você faz, não, mas Comic Con, o que é Comic Con? mas outra estátua, mas tem gente que compra isso? Ah, tem, tem uma pessoa que compra e tal, porque é outro planeta, entendeu? É outra realidade. É outra realidade, é outra realidade. É muito bom falar que o esporte, até essas dificuldades, dentro do esporte, existe, ah, você não vai conseguir, você não é bom, você não, não sei o que, aí você vai lá, reverte. Só, comigo, acho que, eu sou de touro, eu sou, cara, eu sou muito raçudo, assim, sempre fui, sempre fui aquele cara que, não sei jogar bola, né, mas quando eu tinha jogo de, com a molecada, eu pegava a bola, saia correndo, só parava, não, só parava, exato, fora esse campo, sabe, e tem uma, uma passagem bacana também, quando eu tinha 14 anos, eu nem tinha kart ainda, foi um dos meus primeiros treinos, eu tava indo pra, pro cartório, na Mara da Grande Javiana, tava com meu pai, e eu tava com o KC, sempre fui alto, sempre fui alto, e os pilotos são todos baixos, e eu tava com o capacete, aí um, 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 um chefe de equipe, um mecânico, nem me conhecia, ele olhou e falou assim, pô, onde você vai com essa bola de basquete? Falou pra mim, e ali eu, meu, moleque, 14 anos, né, segurei, meu pai falou assim, agora você, mostra pra ele na pista, né, acho que meu pai ficou puto, né, eu falei, é, tal, e olha que engraçado, eu, naquele dia, eu não tinha pretensão nenhuma de começar a correr de kart, tinha 14 anos, naquele dia, eu precisava de um segundo pra chegar no tempo da categoria, eu não tinha mais pneu no kart, foram lá, compraram um pneu, colocaram no meu kart, eu baixei tipo um segundo ponto dois, aí o preparador do meu preparador falou, meu, tem que poder ir pra correr no final de semana, isso era uma quinta, me colocaram pra correr no sábado, eu larguei na pole, na minha primeira corrida, fui mais rápido que o cara, o piloto do, 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 do cara que me esvoou, entendeu, é, mas nada por raiva, alguma coisa do tipo, é porque, te dá aquele negócio, te dá, exato, vou provar pro cara, vou provar, às vezes até no futuro, você pensa assim, pô, aquele cara foi bom, que ele falou, exato, que é aquilo que a gente estava falando da crítica, entendeu, a crítica naquele momento, às vezes ela é negativa, mas depois da história ela vira positiva, porque ela fez você mudar, é, eu acho que com tudo cara, a crítica é muito importante, as pessoas que não gostam de escutar crítica, meu, tem que respirar fundo, baixar a cabeça, porque só assim você cresce, você fica numa zona de conforto, você fica estagnado, é, fica estagnado, exato, e aqui no canal a gente tem um quadro, que eu gosto muito, a galera também gosta, que são perguntas clichês, então aqui é o papo 1, mais fácil, beleza, então vamos lá, qual que é o seu herói favorito? Batman, Batman? Não, não é o Batman, tem vários, Iron Man, também é o Batman, um porque também quando eu era moleque, eu adorava o Batman. E o seu vilão favorito? Vilão favorito, acho que é o, acho que é o Vader, cara. É, é um dos maiores vilões da história, da cultura pop. Tem vários, acho que o Vader é porque ele é mais, ele é um herói que a galera, ele é um vilão que a galera ama com um herói, né? e só um adendo nesse negócio, o Vader é o maior, creio eu que é o maior vilão da cultura pop, o Thanos para essa nova geração, pode ocupar esse espaço? É uma pergunta difícil, né? É difícil, cara, mas, você vê que engraçado, a gente, moleque, a gente não tinha noção quem que era Black Panther, quem que era Capitã Marvel, meu sobrinho de 10 anos hoje, é isso, e ele gosta mais de, do Thanos do que do Darth Vader, então, acho que sim, pode ser. Para a próxima geração, tem chance, né? A sua escala favorita, um 3, um 4, um 10, um 6? Acho que um 4, um 4, em casa, mas tem um 4, tenho poucas peças, mas um 4 é o que? Um 4 é excelente, tem uma empresa aí que vai fazer uma, um 10, gigante, está todo mundo querendo, aí fica difícil você não voltar nenhuma, mas tudo bem, né? E a sua peça, agora sim, uma peça favorita? Peça favorita, é... Difícil, é difícil, cara, tem muitas peças. Já tem escolha importante, não sei o que, agora a favorita. Acho que não tem uma favorita, cara, tem muitas peças que eu gosto. Pode ser uma que não lançou ainda, pode ser antiga, pode ser de outra empresa. Eu acho que, eu acho que uma peça, vou falar uma peça que hoje é minha favorita, quando eu entro no estúdio, é a minha favorita, é o Stan Lee, um 4. Acho que essa peça aí ficou muito legal, a gente conseguiu, realmente, colocar a essência dele no, igual a gente fez com o Vader, um para 4, é uma peça que eu gosto muito. O Stan Lee vai sumir do estúdio, gente, o pessoal vai entrar lá, vai ficar meio, já está lá, tá? Não, os caras colocaram na porta, cara, você entra, tem um hall, aí depois tem a porta, o Stan Lee está aqui, porque aí você entra, já vê de cara, os caras não querem que eu pegue a peça. Tem um cadeado, tem uma cúpula ali que eu cadeia. A sua licença favorita? Licença favorita? Jurassic Park, eu gosto muito do filme, né? mas que eu gosto de desenvolver, assim, que eu perco, que eu perco, ah, todas, todas, mas uma que eu gosto de desenvolver são os filmes da Marvel, eu acho que por eu saber que a conexão que os filmes têm, o próprio WandaVision, Disney+, tudo vai estar interligado, cara. Um universo tão chamativo, tão gostoso, que gosta, né? você fala, putz, que legal, não é que você está, o Winter Soldier lá, The Falcon ainda deu o Winter Soldier, puta, vou fazer uma peça de um negócio que, não, cara, tem um, entendeu? Tem um porquê, vai evoluir, vai evoluir, vai evoluir, exato, então eu acho que isso é, é legal desenvolver esse tipo, mas o Jurassic Park é muito por uma paixão pessoal minha. e uma licença futura que você deseja, não quer dizer que vai, não é nada disso, mas só uma coisa. Tem várias, cara, mas acho que, acho que He-Man é uma que é o, que é o, que eu gosto, porque bater é nostálgico, putz, tem várias licenças que eu gostaria de fazer, cara, tem uma licença, que a licença está disponível, mas o ator não está, que é o Iluminado, que é, entra naquela terror que você gosta. É, não é que eu gosto, é que eu acho que esse filme é um filme sensacional, assim, só que o ator, ele não é fácil, tanto é que o Joker, o Joker, não dá para a gente fazer, porque... Estavam citando recentemente que ia ter uma, um novo filme, tinha um... É, não sei, não sei, mas esse é uma licença que está ativa, mas você não pode fazer o ator principal, ou o personagem principal, então, mas é um personagem que eu gostaria de fazer. E o Renan Pizzi futuro? O que você imagina? Cara, futuro, eu acho que... o foco hoje é realmente toda a globalização da Iron, todos os... a atenção que a gente está dando para todos os países, como crescer a empresa de maneira sólida, e que seja uma empresa que dê oportunidade para as pessoas, eu acho que isso é uma vontade grande que eu tenho, eu quero que as pessoas não cheguem aqui, que acontece muito quando você começa uma empresa, todo mundo acaba fazendo tudo, e você não tem uma perspectiva de crescimento, aí o cara acaba pingando de emprego para emprego, e eu quero que as pessoas aqui saibam que, que é uma coisa que eu venho trabalhando agora, e está muito dentro de mim, que é uma empresa de oportunidades, entendeu? Então, eu acho que o mais importante para mim, hoje, hoje, é ver o crescimento da empresa, mas vendo que também as pessoas que estão dentro dela, estão crescendo, estão prosperando na vida pessoal, na vida financeira, e assim por diante. Mas para tudo isso, tem que ter muito trabalho, muita disciplina, então, eu vejo o Renan do futuro, cada vez mais focado nessa globalização da Iron Studios, cada vez mais a gente desenvolvendo projetos, que tragam experiência e felicidade para as pessoas, uma coisa bacana, acho que a Comic Con também traz muito isso, e esse nosso novo projeto, que vão ser os restaurantes com a hamburgueria, com a loja, é realmente essa oportunidade da família curtir um final de semana ou um dia, entendeu? E a imersão da pessoa. E a imersão, exato, então você pega amigos e parentes, que vão para a Comic Con, seja um dia ou os quatro dias, cara, eles ficam, estou acabado, mas meu, que final de semana maravilhoso, parece que foi para a Disney. E esse é um pouco do que a gente quer trazer com esse novo empreendimento que eu vou lançar esse ano. É realmente a experiência, de uma forma muito rica, sabe? A pessoa passar o tempo dela sem ela perceber. Então, às vezes, ela vai ficar, sei lá, três horas, quatro horas dentro da loja, vai comer um hambúrguer, ou vai comer um sushi, e o dia vai passar assim. Então, acho que é isso que eu estou buscando hoje. E eu quero também não só essa, eu quero abrir outras, eu quero fazer outras. Renan, muito, muito obrigado por você estar aqui no canal. Obrigado a você. Só um recado meu. Falei muito, galera, desculpa, hein? Não, isso é bom. Vai dar duas horas aí de live. Isso é bom, mas é uma coisa que, assim, podem falar o que for. A Aero Studios, ela abriu um mercado, uma possibilidade de muitas pessoas terem coleção. Sim. Coisa que não tinha, tanto a Aero quanto a Pizzi, a história está aqui, mostrou a facilidade de peças de fora, tudo mais. Eu sou um cara que hoje eu coleciono, posso dizer que pela minha primeira peça de colecionável foi... Qual que foi? Foi Aero Studios, foi o Justiiceiro 1 para 10. E você vê que legal, 1 para 10, eu não sei se você acompanha essa época, quando a gente lançou 1 para 10, foi chuva de crítica. Porque, ah, o tamanho... É pequeno, é não sei o que lá, é pecinha de enfeite de bolo, velhinha de bolo, foi crítica. Eu sabia que ia ser uma licença muito boa para o futuro. E hoje ela é um diferencial. E até para fora, porque o americano, ele começou a não ter mais espaço na casa dele e ele começa a ter que comprar peças menores, para ele poder ter os personagens. E cada vez mais hoje, a gente via muitos vídeos dos americanos com aquele quarto gigantesco lotado de peças, aquilo ali é só para quem está lá fora. Quem está aqui não consegue. E hoje em dia, o meu quarto não está lotado, agora, daquele jeito. Mas eu consigo... Vai lotar com a sentinela. Então, eu pretendo eu vou estar com a sentinela. E eu, assim, olha um lobo, para eu ter a possibilidade de ter uma peça dessa. Então, muito obrigado, muito obrigado pelo carinho, pela participação. Valeu. Então, gente, é o seguinte, se você gostou do vídeo, não esquece, deixe o like, compartilha, deixe aqui nos comentários, mande um recadinho aqui para o Renan, o que você achou da entrevista. Eu estou muito feliz aqui de ter recebido o Renan e estou muito feliz aqui se você deixar o seu like, se inscrever e se inscrever. Fechou? Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Eu vou ficando com o Renan por aqui. Abraço. Tchau, tchau. Só um adendo. Tem um pessoal aí que falou que ia fazer homem borracha, um para seis. Tem uns papos loucos aí. Vamos fazer homem borracha ali. Ó, próximo diorama, você vai ter que comprar, hein, cara? O próximo diorama, um para seis da Decente, vai colocar uma mão elástica ali. só um pedaço de homem borracha. Mas ele vai estar lá, cara. Na sua imaginação, ele vai estar, entendeu? E você vai ter que comprar. Um tecido rasgado. É, um pedacinho dele. Bom, tecido, pronto. Vai estar lá, você vai ter que comprar. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.